Girassol, a rosa, jasmin, rosa média, acolipa e aquele amor perfeito. Obrigado, gatinha. E esse evento só foi possível porque nós tivemos o apoio do grande Dedé Som, né Dedé? Sempre nos apoiando nos eventos. Mercadinho do Viegas, Lojinha Três Irmãs, Balneário Porto Sol, Luciene, Jamine Variedades, Lígia Bijuterias, Tonho de Jorge, Silvio do Gelo, Maria de Bitonho, Bada Cacau, Richard, Toninho, Fernando, Lanchonete da Ivânia, Vilma Variedades, Negra de Antunino, Gisele, Carla Karina, RP Marítimo, Romilso, Elisângela, Kaline, Mazé, Lecinho e nosso parceiro Riane. Essa é a festa da primavera. E agora vocês vão conhecer as nossas rosas da primavera, aquelas que estavam nos ajudando mais diretamente, né? Conseguindo através dos amigos, através dos parceiros, uma contribuição para que também a gente pudesse fazer essa festa ficar mais interessante. Então nós vamos convidar aqui duas gatinhas lindas, né, da nossa comunidade.